Bom, boa tarde a todos e todas que nos acompanham em nosso canal do YouTube do GPL, Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Linguística. Nós estamos dando início ao nosso segundo seminário, Educação Linguística e Teoria Histórico-Cultural, evento que tem como objetivo constituir aí um espaço de socialização, de pesquisas, de estudos sobre educação linguística, sobre trabalho educativo com língua, mas também sobre educação de maneira um pouco mais ampla, alinhados, obviamente, à perspectiva teórica, histórico-cultural, teoria com a qual o grupo tem desenvolvido os seus estudos, suas pesquisas, suas reflexões. Este é o segundo evento promovido no âmbito do GPL, que decidiu pela transmissão online, mais uma vez, pelo segundo ano, a fim de atingir aí um público maior, eventualmente interessado em participar das nossas discussões, das conferências com os pesquisadores convidados por nós, a partir das suas localidades, dos seus municípios, em território nacional. O nosso evento, neste ano, ele conta com atividades que serão desenvolvidas em dois dias, no dia de hoje, dia 7, e amanhã, dia 8, no período vespertino e no período noturno. Então, hoje, nós temos essa conferência de abertura, que está iniciando agora, e será realizada pelo professor Newton Duarte, em instantes. Em seguida, com início, às 16h30, ocorrerá o lançamento de uma obra do GPL, e finalizaremos às 18h com a realização de uma mesa redonda sobre educação linguística. Amanhã, sexta-feira, haverá um outro lançamento de uma outra obra, também do GPL, e esse lançamento ocorrerá às 18h30, seguido da conferência de encerramento, às 19h, com a participação da professora Lígia Márcia Martins, que tratará de alfabetização, ok? Nos chats do nosso canal de YouTube, durante a transmissão, serão enviados links relativos aos formulários de registro de presença, daqueles que estiverem nos acompanhando, e que desejarem receber certificado de participação como ouvinte, ok? Bem, dito isso, então, vamos iniciar a nossa conferência de abertura, com o professor Newton Duarte, cujo título é A função social da escola teria mudado? É um questionamento, né? Eu gostaria de apresentar, brevemente, o professor Newton, dizendo que ele é um professor vinculado à UNESP, Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho, no campus de Araraquara. Lá ele ocupa o cargo de professor titular, e possui formação na área da educação, né? Com graduação em pedagogia, mestrado, doutorado, vinculados à educação, e com pós-doutoramento em instituição estrangeira. O professor Newton, ele coordena o grupo de pesquisa chamado Estudos Marxistas em Educação, que é um grupo que conta com pesquisadores de várias universidades brasileiras, que tem contribuído muito para as reflexões acerca de educação, a partir do fundamento filosófico, materialista, histórico e dialético. Ele é autor de diversos livros, capítulos de livros, artigos publicados no Brasil e no exterior, e destaquei aqui algumas obras na ciência, assim, da dificuldade de destacar, né? De alencar apenas algumas, mas assim o fiz seguindo também a apresentação do seu Lattes. Então, gostaria aqui de mencionar, né? Os livros intitulados Os Conteúdos Escolares e a Ressurreição dos Mortos, Conhecimento Escolar e Luta de Classes, Pedagogia Histórico-Crítica contra a Barbárie, que foi produzido em coautoria com o professor Roderick Neval Saviani, a obra Individualidade para Si, a obra Vygotsky e o Aprender a Aprender, Crítica às Apropriações Neoliberais e Pós-Modernas da Teoria Vygotskyana, Sociedade do Conhecimento ou Sociedade das Ilusões, Crítica ao Fetismo da Individualidade, entre outras. O professor Newton, ele tem se dedicado a pesquisar sobre as relações entre conhecimento, né? Conhecimento objetivo, posicionamento ético, posicionamento político e desenvolvimento dos indivíduos, nas concepções aí de currículo, da pedagogia histórico-crítica, também se dedica a pensar sobre arte, formação humana em Vygotsky, em Lukács, sobre a perspectiva marxista em educação e as pedagogias contemporâneas. Traçando aí uma argumentação bastante crítica, né? Em relação aos pressupostos dessas teorias pedagógicas, hegemônicas, prevalecentes no cenário brasileiro. Importante também dizer que o professor Newton é uma referência muito significativa para nós do GPL. Já falamos isso a ele em outra oportunidade, em outro encontro que tivemos, especialmente por conta dessa relação, que para nós é muito preciosa, né? Entre a pedagogia histórico-crítica, a psicologia histórico-cultural e a teoria social marxista, os seus fundamentos marxianos. O nosso grupo tem acompanhado de perto todas as suas produções, todas as suas publicações. Nós temos nos envolvido com a leitura, com o estudo, não só das suas obras, dos seus livros, como dos capítulos dos livros, dos artigos, que são sempre uma importante porta de entrada para o acesso e para a leitura das obras marxianas mesmo, evigotskianas, né? E que nos ajudam a pensar sobre o trabalho educativo com língua, o trabalho educativo com a educação linguística nos bancos escolares, sempre com vistas a uma formação humana, efetivamente crítica, ou minilateral, com vistas à emancipação dos indivíduos da classe trabalhadora. É importante dizer, então, que é uma honra para nós ouvi-lo, tê-lo aqui conosco em mais um evento, nessa conferência de abertura, e nós somos muito gratas, gratos, pelo seu aceite, professor Newton, e pela sua generosidade, mais uma vez, né? O senhor sempre foi muito generoso conosco, sempre se fez presente nas nossas atividades, nos nossos eventos, nos nossos projetos de extensão, e está aqui, mais uma vez, nesse fim de ano, a gente sabe que é uma época um tanto difícil, fim de semestre letivo, então nós agradecemos já, de antemão, pela sua presença. Eu vou passar a palavra ao senhor, nós temos aí uma previsão de uma fala de até uma hora, se assim o senhor desejar, e depois nós destinamos um tempo para possíveis respostas a perguntas, a questionamentos, que forem feitos pelos nossos ouvintes, que se quiserem, podem registrar suas perguntas ao professor Newton, no chat do nosso canal do YouTube. Ok, boa tarde a todas as pessoas que participam deste evento, desta atividade. Inicio agradecendo a professora Sábata pela apresentação que fez, dos estudos, dos trabalhos que venho procurando desenvolver, agradeço a professora Rosângela Pedrali pelo convite para participar de mais esta atividade do GPL, e se a professora Sábata destacou o interesse do grupo pela aproximação, pelo diálogo com os estudos, com as reflexões que venho desenvolvendo, quero assinalar que esse interesse é mútuo, também de minha parte, isso já disse, em outras oportunidades, em outras atividades que realizamos, infelizmente até aqui usando o recurso da comunicação remota, mas mesmo assim temos conseguido estabelecer um diálogo bastante rico, e não só pela comunicação remota, pelas atividades que realizamos usando desse recurso, mas também pelas produções escritas, pelas leituras que tenham realizado de dissertações, de trabalhos produzidos por integrantes do grupo, por orientandas, orientandos, e agora tenho a oportunidade de participar de mais este evento, evento esse que também marca o lançamento, a divulgação da publicação dessa coletânea, desse livro, e é uma satisfação então poder participar dessa coletânea, participar com um capítulo que eu e Elaine Cristina Mello Duarte escrevemos em parceria, esse capítulo sobre a função social da escola, então minha fala hoje, ela é inteiramente apoiada nesse capítulo que escrevemos para essa coletânea, esse capítulo sobre a função social da escola e por isso que eu propus como tema para a fala de hoje esse título que é uma pergunta a função social da escola teria mudado? Na verdade essa pergunta não é nova de maneira alguma, eu diria que é uma pergunta que sempre esteve presente nas discussões sobre a educação escolar desde pelo menos o início do século passado, desde pelo menos o início do século XX com os questionamentos dirigidos à educação escolar pelo movimento que à época ficou conhecido internacionalmente como movimento da escola nova ou movimento da educação moderna, também chamado assim em alguns países, em outros países movimento da escola ativa, em outros países foi chamado movimento da educação progressista, aquele movimento que buscou renovar a educação, que fez críticas à educação escolar então existente, chamando-a de educação tradicional, movimento esse que teve como expoentes por exemplo John Dewey nos Estados Unidos, Maria Montessori na Itália, Ferrier na França, Claparred na Suíça, Jean Piaget e outros, né? Então já no começo do século passado, século XX, questionava-se a função social da escola e esse questionamento da função social da escola atravessou todo o século XX e se faz presente neste começo de século XXI. Então, essa pergunta sobre a função social da escola não é nova. A função social da escola teria mudado? Mais recentemente essa pergunta se intensificou com a pandemia. A pandemia que fez com que muitas crianças e jovens ficassem em casa e tivessem que lidar com a escolarização pela via remota, o que sem dúvida trouxe enormes prejuízos, enormes problemas, né? Há uma formação escolar que já vinha se mostrando precária há bastante tempo na educação escolar brasileira. Então, mais recentemente com a questão da pandemia e o uso da EAD, o uso da educação remota, inclusive os entusiastas da EAD, né? E aqueles que ganham dinheiro com a EAD, aproveitaram-se da pandemia para, então, afirmar que agora era o momento definitivamente da educação entrar no século XXI, assumir que a forma própria de educação do século XXI seria a forma remota, a forma pela EAD e assim por diante. Então, esse questionamento, digamos, que ganhou nova intensidade. E aí, cabe, então, perguntar, a função social da escola de fato teria mudado? Bem, para a função social da escola, nós temos que falar sobre a sociedade. A escola é parte da sociedade. A educação escolar é parte de um todo. E esse todo é a sociedade. A sociedade é um todo que tem uma estrutura e que tem uma dinâmica que movimenta, uma dinâmica nuclear, uma dinâmica essencial que movimenta. Então, que sociedade é essa? Alguns chamam essa sociedade que nós vivemos, a sociedade atual, alguns a chamam, por exemplo, de sociedade inclusiva. Outros a chamam de sociedade democrática. Há quem considere como uma sociedade pós-industrial ou outros chamam de sociedade pós-moderna. Também há quem considere que nós vivemos numa sociedade multicultural, social, outros ainda dizem que nós vivemos numa sociedade do conhecimento. A professora Tabata, ao me apresentar, mencionou que um dos meus livros intitula-se exatamente Sociedade do Conhecimento ou Sociedade das Ilusões. Porque desde lá de uma palestra que eu fiz em 2001, na reunião da Amped, reunião da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação, Amped, uma reunião que ocorreu em Caxambu, Minas Gerais, em 2001. Eu fiz lá uma palestra sobre as pedagogias do Aprender Aprender e algumas ilusões da assim chamada Sociedade do Conhecimento, que depois foi publicado como artigo, essa palestra, e naquela ocasião eu já fiz a crítica a essa ideia de Sociedade do Conhecimento, afirmando que é um mito, que é uma ilusão, essa ideia de que nós vivamos numa sociedade do conhecimento e de que as novas tecnologias de informação e comunicação, as tecnologias digitais de informação e comunicação teriam transformado a nossa sociedade numa sociedade do conhecimento, que o acesso ao conhecimento estaria franqueado a todos, estaria plenamente democratizado e que isso então dispensaria a escola do papel de transmissão do conhecimento, já que as pessoas acessariam o conhecimento sem dificuldade, pelo simples fato de terem acesso à internet, aos recursos das tecnologias digitais, já se passaram, estamos já em 2023, então já se passaram 22 anos de quando fiz aquela fala e esses 22 anos só confirmaram que, de fato, nós não vivemos numa sociedade do conhecimento, que a simples existência das tecnologias digitais de informação e comunicação não assegura o acesso ao conhecimento, pelo contrário, o que temos visto são essas tecnologias sendo empregadas para a difusão das mentiras, das notícias falsas, as chamadas fake news, ou seja, a manipulação da consciência coletiva através da difusão de informações falsas. Então, nós não vivemos numa sociedade do conhecimento, nós não vivemos numa sociedade pós-moderna, pós-industrial, nós não vivemos numa sociedade que possa ser adjetivada de outra forma que não seja capitalista. nós vivemos numa sociedade capitalista. O nome da nossa sociedade é capitalismo e o capitalismo é uma sociedade que se caracteriza por uma luta fundamental, que é a luta entre o capital e o trabalho, que é a luta entre a classe dominante, que é a burguesia, e a classe dominada, que é aquela que precisa trabalhar para obter os meios de satisfação das suas necessidades. nós sabemos que no capitalismo a burguesia detém a propriedade dos meios de produção e sabemos que a classe da trabalhadora tem uma única propriedade que é a sua força de trabalho e que tem que vender essa força de trabalho em troca de uma remuneração para obter o dinheiro necessário ou minimamente necessário para satisfazer suas necessidades de sobrevivência. Então, ponto de partida, vamos discutir a função social da escola tendo clareza de que a escola é parte da sociedade capitalista, a escola está inserida no capitalismo, é, portanto, necessário que nós nos posicionemos em relação ao capitalismo para nos posicionarmos em relação à função da escola nessa sociedade. Ocorre que nós vivemos já, pelo menos, desde a década de 1980 no mundo e aqui no Brasil mais intensivamente a partir da década de 1990, final de 1980 e depois ao longo das décadas subsequentes, década de 90, primeira e segunda décadas deste século, nós vivemos sobre um intenso processo de doutrinação neoliberal, doutrinação pró-capitalista, uma doutrinação que naturaliza o capitalismo e que eterniza esse tipo de sociedade. Então, nós vivemos sob a ideia de que essa sociedade seria eterna, de que a sociedade de mercado, a sociedade capitalista seria o limite, o horizonte ou a redoma que nos aprisiona e da qual nós não poderíamos jamais sair. Então, todo mundo está habituado a pensar o mundo dentro da sociedade capitalista, a partir da lógica do capitalismo, a partir da lógica do mercado, a partir da subordinação de tudo, a dinâmica econômica do capital. Quem não aceita essa naturalização e essa eternização do capitalismo acaba sendo acusado de praticar doutrinação esquerdista. Então, não se considera que a eternização e a naturalização do capitalismo seja doutrinação. Considera-se que isso é a maneira correta, normal de ver as coisas e que todo mundo que questiona o capitalismo, então, é suspeito de doutrinação esquerdista. Pois bem, vou já partir da rejeição a essa doutrinação pró-capitalista. Vou partir do questionamento dessa aceitação do capitalismo como a única sociedade possível dessa eternização do capitalismo, vou partir do questionamento dessa naturalização da propriedade privada dos meios de produção e iniciarei afirmando que a função social da escola continua a ser aquela que o professor Saviani, lá no começo da década de 1980, sintetizou na ideia de socialização do saber sistematizado. A função da escola é a de socialização do saber sistematizado. O conceito de socialização aí tem como clara referência a socialização da propriedade dos meios de produção. O conceito de socialização que o professor Saviani usa ao afirmar que a função social da escola é a socialização do saber sistematizado é um conceito que vem da perspectiva socialista, a perspectiva de construção de uma sociedade na qual seja socializada a propriedade da riqueza tanto material como intelectual. É aí que entra a ideia de socialização do conhecimento objetivo. A escola como uma instituição que deva socializar o conhecimento objetivo. Mas é claro que a aceitação dessa concepção de escola dessa definição da função social da escola essa aceitação está longe de ser generalizada porque desde que existe o capitalismo que existe a luta de classes em relação à escola a luta ideológica para que a escola não socialize o conhecimento objetivo. A escola tem sido um espaço de intensa luta ideológica que para a classe dominante para a burguesia principalmente a partir do momento histórico em que a burguesia deixou de ser classe revolucionária e se transformou em classe reacionária porque já estava instalada no poder já havia dominado a sociedade já havia superado a sociedade feudal já havia instaurado o modo de produção capitalista a burguesia passa a lutar contra a produção e a difusão da verdade contra a produção e a difusão do conhecimento objetivo o conhecimento a partir de então passou a interessar a burguesia apenas na medida em que ele fosse útil para o desenvolvimento dos processos produtivos então ciência e tecnologia aplicadas a produção de mercadorias e também conhecimento útil em termos de organização do funcionamento social das instituições das estruturas sociais de maneira favorável aos interesses da classe dominante de maneira favorável ao capital um conhecimento domesticado um conhecimento restrito aos interesses pragmáticos do funcionamento da dinâmica da sociedade capitalista porém e aí está a contradição da burguesia se por um lado ela precisa da produção de conhecimentos necessários a continuidade da produção econômica da produção de mercadorias da reprodução do capital por outro lado a burguesia não pode permitir que o conhecimento avance o suficiente para esclarecer o que sejam as dinâmicas e as contradições essenciais dessa sociedade e ao mesmo tempo a burguesia precisa lutar contra a difusão dos conhecimentos já obtidos dos avanços das conquistas em termos de conhecimentos sobre a natureza sobre a sociedade sobre as relações entre os seres humanos na sociedade sobre a vida humana sobre as relações entre sociedade e natureza vejam vocês na questão climática atualmente há quanto tempo os cientistas vêm alertando para o agravamento das agressões que a nossa sociedade tem feito à natureza há quanto tempo os cientistas vêm alertando para a necessidade de mudança de reversão de modificação de formas de relacionamento com a natureza mas os interesses econômicos capitalistas os interesses econômicos da burguesia não se mostraram favoráveis a que esse conhecimento produzido pelos cientistas fosse realmente difundido e levado a sério agora nós estamos vendo já as consequências gravíssimas em termos das condições ambientais em todo o planeta as condições climáticas a natureza está agora mostrando está evidenciando que as consequências da produção capitalista são destrutivas e que se a gente não mudar isso se a gente não mudar a dinâmica de relacionamento com a natureza nós chegaremos em pontos de irreversibilidade em que as condições climáticas nesse planeta talvez se tornem extremamente desfavoráveis à continuidade da própria existência da espécie humana estamos falando portanto da produção e difusão de conhecimento objetivo da luta de classes em torno ao conhecimento objetivo luta essa que afeta diretamente a educação escolar existem portanto posicionamentos éticos e políticos que são favoráveis à busca da verdade e à difusão da verdade isto é difusão do conhecimento objetivo e existem posicionamentos éticos e políticos que são contrários à busca da verdade e contrários à difusão da verdade a difusão do conhecimento objetivo a análise de quais são os posicionamentos ético-políticos favoráveis ou desfavoráveis ao conhecimento objetivo e sua difusão ela deve ser sempre historicizadora ela deve situar historicamente os posicionamentos políticos e éticos e analisar o quanto eles sejam ou não favoráveis à difusão do conhecimento objetivo a pedagogia histórico-crítica que é a corrente educacional com a qual eu trabalho como observou a professora Sábata em minha apresentação essa pedagogia histórico-crítica ela trabalha com uma concepção de conhecimento que é a do materialismo histórico-dialético que tem como referências as obras de Marx de Engels de Lenin de Lukács de Gramsci de Vygotsky e muitos outros e outras essa concepção de conhecimento com a qual a pedagogia histórico-crítica trabalha ela se opõe em primeiro lugar ao pragmatismo a visão epistemológica pragmatista a visão pragmática e utilitarista do conhecimento que se faz presente muito fortemente naquelas pedagogias que tenho chamado já há bastante tempo de pedagogias do aprender a aprender como você quem conhece meus estudos sabe que chamo assim as pedagogias que vem desde a escola nova a escola nova foi a primeira pedagogia do aprender a aprender mas depois dela vieram muitas outras como o construtivismo a teoria do professor reflexivo a pedagogia dos projetos a aprendizagem baseada na resolução de problemas a pedagogia das competências a pedagogia multiculturalista etc etc bem por falar em pedagogia das competências que é uma das pedagogias do aprender aprender vocês sabem que a pedagogia das competências é a principal base o principal fundamento a referência pedagógica central do que? da base nacional comum curricular ou seja esse currículo que foi imposto a educação brasileira recentemente e a professora Marise Nogueira Ramos que no meu entender é a maior especialista brasileira no estudo crítico da pedagogia das competências ela já mostrou inclusive dialogando com estudos que fiz sobre o construtivismo radical sobre as relações entre construtivismo e pós-modernismo a professora Marise Nogueira Ramos mostrou que a pedagogia das competências é uma pedagogia na qual o conhecimento pede o seu caráter de representação da realidade o conhecimento deixa de ser visto como representação da realidade objetivamente existente e o conhecimento passa a ser visto como mera ferramenta adaptativa como mera ferramenta para os indivíduos se adaptarem ao status quo se adaptarem à sociedade tal como ela está uma pedagogia que forma indivíduos para aceitarem que a sociedade é do jeito que é sem questionarem e para se adaptarem a essa sociedade de maneira o mais isenta possível de conflitos ou seja indivíduos com uma alta capacidade de adaptação não crítica em relação a essa sociedade então a pedagogia histórico-crítica se opõe a essa visão pragmática do conhecimento que prevalece nessas pedagogias que chamo de pedagogias do aprender a aprender mas também a pedagogia histórico-crítica se opõe ao obscurantismo beligerante e como eu tenho analisado em vários dos meus textos e em minhas falas o obscurantismo beligerante é uma visão de mundo que se opõe ao avanço do conhecimento e que se opõe também à difusão do conhecimento já obtido então ele se opõe tanto à continuidade das pesquisas e do avanço do conhecimento ele se opõe à ciência ele se opõe à arte ele se opõe à filosofia ele se opõe aos intelectuais de uma maneira geral e o obscurantismo beligerante se opõe também à difusão do conhecimento já obtido já conquistado já construído ao longo da história da humanidade o obscurantismo beligerante ele ele se opõe ele nega aquilo que eu chamei a dialética entre conhecimento e ignorância porque ao contrário do que as pessoas às vezes pensam o conhecimento e a ignorância eles estão em constante relação dialética porque se por um lado a ignorância ela se refere ao campo daquilo que ainda é desconhecido daquilo que ainda não é conhecido então aquilo que nós ainda ignoramos o avanço do conhecimento vai transformando o que ignoramos o que desconhecemos em algo que passamos a conhecer então o avanço do conhecimento vai deslocando fenômenos processos fatos etc do campo do desconhecido para o campo do conhecido mas ao contrário do que possa parecer isso não diminui o campo da ignorância por quê? porque o avanço do conhecimento faz avançar a prática social o avanço do conhecimento torna a prática social cada vez mais complexa mais ampla em relações cada vez mais profundas com a realidade isso cria novos questionamentos novas dúvidas novas indagações novas perguntas ou seja dialeticamente podemos dizer que o avanço do conhecimento vai ampliando o campo do ignorado da ignorância e a superação desses novos campos de ignorância move a busca de novos conhecimentos isso eu chamo de dialética entre conhecimento e ignorância bem o obscurantismo beligerante na sua obtusidade na sua beligerância na sua truculência ele nega tudo isso o que o obscurantismo beligerante quer é a difusão de uma cultura de ódio de uma cultura de ataque a a busca efetiva do conhecimento objetivo e sua difusão então é óbvio que a pedagogia histórico-crítica se opõe a essa visão de mundo a essa visão de sociedade da vida humana e em terceiro lugar a pedagogia histórico-crítica se opõe ao relativismo cultural e epistemológico da esquerda pós-moderna a pedagogia histórico-crítica eu tenho afirmado que para a pedagogia histórico-crítica o relativismo cultural e epistemológico não é o caminho para o enfrentamento do obscurantismo beligerante o relativismo cultural e epistemológico ao contrário ele acaba contribuindo para um ambiente de desvalorização do conhecimento e ao contribuir para um ambiente de desvalorização do conhecimento o relativismo cultural e epistemológico mesmo se posicionando assumindo posições políticas de esquerda inadvertidamente acaba criando um terreno fértil para a proliferação para o avanço do obscurantismo beligerante de direita são efeitos não necessariamente desejados de determinadas concepções que são assumidas pois bem a concepção materialista histórica e dialética da realidade natural e social ela supera tanto o positivismo que identifica a objetividade do conhecimento com a neutralidade do conhecimento e o professor Saviani já na década de 1980 nos mostrou que a objetividade do conhecimento é uma questão epistemológica ou seja o quanto o conhecimento de fato se refere de maneira fidedigna a realidade existente ao passo que a questão da neutralidade ou não neutralidade se refere ao posicionamento ideológico em relação a essa realidade portanto objetividade ela não implica neutralidade do conhecimento mas então a concepção materialista histórica e dialética da realidade natural e social ela supera tanto o positivismo que identifica objetividade com neutralidade como também supera o relativismo pós-moderno para o qual a objetividade seria um mito criado para a legitimação do colonialismo cultural o materialismo histórico dialético se opõe portanto tanto ao positivismo quanto ao relativismo pós-moderno o italiano Andrea Semprini no seu livro sobre o multiculturalismo analisou as características de duas epistemologias ele chamou essas epistemologias de ele contrapôs duas epistemologias uma que ele chamou de epistemologia multicultural e a outra que ele chamou de epistemologia monocultural multicultural de um lado monocultural de outro pois bem nosso argumento é o de que essa análise feita por Andrea Semprini ignora totalmente o materialismo histórico dialético o materialismo histórico dialético não comparece a essa análise está fora dessa análise Semprini simplesmente ignora o materialismo histórico dialético e procedendo dessa maneira ele simplifica de uma maneira inaceitável a questão ele constrói de uma visão enganosa a visão de que o multiculturalismo seria uma posição progressista do ponto de vista epistemológico cultural e social e que toda crítica ao multiculturalismo seria oriunda procederia de concepções retrógradas ou seja então a gente não teria saída se você for progressista será multiculturalista se você não for multiculturalista então será retrógrado reacionário Semprini ele sintetiza a epistemologia multiculturalista em quatro princípios primeiro primeiro princípio segundo ele a realidade é uma construção segundo princípio segundo Semprini é as interpretações são subjetivas terceiro os valores são relativos e quarto o conhecimento é um fato político essas posições né do do multiculturalismo que na verdade são as posições do pós-modernismo já vem sendo defendidas e criticadas desde pelo menos as décadas de 1980 1990 então não é de hoje que existem elaborações defendendo ou criticando essas teses pós-modernas e multiculturalistas mas eu vou me deter agora a comentar brevemente esses quatro princípios do formulados por Andréia Semprini para buscar contrapor a esses princípios a análise do materialismo histórico dialético que supera no meu entender os pseudo problemas criados pelo multiculturalismo e pelo pós-modernismo e com isso eu quero justificar a tese da pedagogia histórico crítica de que a função social da escola deva ser a de socialização do saber objetivo ou seja ao fazer essa crítica a visão multiculturalista do conhecimento eu estou na verdade fazendo a defesa da concepção de conhecimento do materialismo histórico dialético na qual se apoia a pedagogia histórico crítica e fazendo então a defesa da tese de que o papel social da escola seja o da socialização do saber sistematizado socialização do conhecimento objetivo e que defender essa posição é algo extremamente atual vamos começar aqui pelo primeiro princípio do André E.S. E.P.R.ini ele escreve da seguinte maneira abre aspas a realidade social não tem existência independentemente das personagens que a criam das teorias que a descrevem e da linguagem que viabiliza sua descrição e comunicação então prossegue Semprini toda objetividade é uma objetividade sob uma descrição que oferece apenas uma versão mais ou menos eficiente da realidade fecha aspas então esse é o primeiro princípio de Semprini de que a realidade é uma construção em outras palavras para Semprini ou para o multiculturalismo a objetividade não existe essa tese de que a objetividade não existe que ela seria uma construção mental ela não é nova na filosofia mas o pós-modernismo procurou renovar essa tese eu não vou aqui ficar citando muitos os estudos as análises dos pós-modernos os argumentos para a defesa dessa ideia mas é a ideia de que a realidade aquilo que nós chamamos de realidade seria uma construção da nossa mente que a nossa mente constrói visões sobre a realidade e que tudo que nós dispomos na verdade seriam dessas visões dessas construções desses desses construtos sobre a realidade eu vou contrapor a isso a visão de Marx que está exposta de maneira bastante clara em vários dos textos do Marx mas eu vou mencionar aqui aquela introdução que Marx escreveu que era para ser a introdução do seu livro Crítica Contribuição à Crítica da Economia Política uma introdução que depois ele deixou de lado escreveu outra e que no século XX depois recuperaram essa introdução que ele havia deixado de lado e publicaram e que depois foi incorporada a publicação também de um de cadernos que o Marx escreveu quando estava ainda preparando os estudos preparatórios para sua obra principal o Capital e essa a publicação da obra desses cadernos se chamou Grundrisse que é uma palavra em alemão e que em 2011 teve uma edição aqui no Brasil tradução para o português do professor professor Mário do Weyer que infelizmente faleceu durante a Covid e em 2011 a editora Boitempo publicou uma edição dessa obra de Marx intitulada Grundrisse pois bem aí tem essa introdução e nessa introdução escrita por Marx tem um item intitulado o método da economia política e é nesse famoso item sobre o método da economia política que Marx analisa a dialética entre o abstrato e o concreto no processo de produção de conhecimento e Marx mostra que para o conhecimento se apropriar da realidade concreta para o conhecimento conhecer para que o pensamento humano possa compreender a realidade em sua concretude precisa superar aquela visão inicial que é a visão sincrética que é a visão do mero contato empírico com a realidade que é a visão que depois Gramsci viria a chamar de senso comum o pensamento precisa superar essa visão inicial que é a visão do pensamento cotidiano como caracterizou o Lucate e para superar essa visão inicial o pensamento precisa trabalhar com as abstrações o abstrato precisa trabalhar com as mediações teóricas e é por meio do trabalho com essas abstrações com essas mediações teóricas que o conhecimento então consegue se apropriar da concretude da realidade é que o conhecimento consegue então elaborar realmente uma visão da realidade como uma totalidade concreta em outras palavras o acesso do pensamento à realidade não é direto não é imediato requer o trabalho com as mediações requer o trabalho com as abstrações com os conceitos com as teorias portanto o fato de o pensamento teórico científico ter que recorrer às abstrações para se apropriar da realidade em sua concretude isso não é um impeditivo à objetividade do conhecimento é um equívoco à premissa de que o pensamento só poderia dizer o que a realidade é se o seu acesso a ela fosse desprovido de mediações o fato do pensamento humano trabalhar com mediações não impede não nos impede de conhecermos a realidade em sua concretude ao contrário justamente porque trabalhamos com essas mediações nos tornamos capazes de conhecermos a realidade tal como ela é conhecermos a realidade objetivamente inclusive Marx ao fazer essa análise nesse item o medo da economia política é importante observar que ele está analisando está se referindo a conhecimento sobre a realidade social ou seja para o materialismo histórico dialético o fato das pessoas fazerem parte da realidade social não as impede não necessariamente as impede de conhecerem objetivamente essa realidade mas então na direção oposta a esse primeiro princípio da epistemologia multicultural segundo Semprini da realidade como uma construção defenderei aqui duas premissas a primeira é de que a natureza e a sociedade existem independentemente do grau de conhecimento que delas tenham os indivíduos e a segunda premissa é de que ao longo da história social a humanidade isto é o gênero humano tem realizado avanços na produção de conhecimentos objetivos o que não implica de maneira nenhuma a desconsideração da existência de contradições de lutas e de retrocessos no processo histórico de produção do conhecimento assim a objetividade do conhecimento é possível e é necessária a continuidade da existência humana isto é a prática social a verdade não se limita a uma crença compartilhada por um grupo de indivíduos no interior de uma cultura particular se por um lado é verdade que todo conhecimento é produzido em condições históricos sociais específicas por outro lado o valor desse conhecimento pode ir muito além do seu contexto de origem incorporando-se a um universo cultural mais amplo e no limite ao patrimônio cultural de toda a humanidade que é o conceito de clássico na pedagogia histórico-crítica é por isso que a pedagogia histórico-crítica defende o trabalho com os conhecimentos clássicos e aí no capítulo do nosso capítulo no livro nós damos vários exemplos mas vamos pular aqui para o segundo princípio que Semprini define que é o de que as interpretações seriam sempre subjetivas ele diz assim abre aspas se a realidade não é objetiva ela se reduz a uma série de enunciados cujo sentido e estatuto referencial estão amplamente condicionados pelas condições de enunciação pela identidade e posição do emissor desses enunciados e do seu receptor prossegue Semprini a interpretação então essencialmente um ato individual e se for coletivo estará condicionado de todo modo não e se for coletivo estará de todo modo enraizado num horizonte interpretativo e condicionado por competências de recepção que orientam a interpretação fim da citação creio não ser difícil perceber que esse subjetivismo defendido pelo multiculturalismo é aprisionante e converge mesmo quando essa não seja a intenção converge com o interesse da classe dominante à burguesia interesse em disseminar a crença de que não é possível a ação coletiva de transformação radical da sociedade no fundo o resultado acaba sendo de que se tudo é subjetivo nós não podemos transformar a realidade note-se o raciocínio de Semprini o conhecimento é uma interpretação e toda interpretação é individual e subjetiva em primeiro lugar considerar conhecimento como interpretação é por si mesmo uma ideia passível de questionamento já que essa ideia equipara o ato de conhecer a realidade externa conhecimento da realidade objetiva ao ato de se ouvir um discurso falado ou ao ato de se ler um texto interpretar o discurso falado interpretar o texto interpretar a realidade ocorre que a realidade não é um discurso não a realidade não é constituída de um ou de muitos discursos falados ou escritos e ao fazer essa afirmação eu não estou desconsiderando que os textos e as falas de outras pessoas têm existência externa ao indivíduo sim os textos e as falas de outras pessoas estão aí estão no mundo existem externamente a mim como indivíduo só que o pós-modernismo considera que a linguagem não expressa uma realidade exterior a ela para o pós-modernismo a linguagem é a própria realidade e aí o pós-modernismo no meu entender confunde duas coisas que são bem diferentes uma delas é o fato inegável que a linguagem como nos mostrou por exemplo Lúria o psicólogo soviético a linguagem influencia todas as funções psíquicas desde as percepções mais elementares até o pensamento e as vivências afetivas ou seja a linguagem tem sim um papel muito importante na formação e no desenvolvimento do psiquismo humano isso é uma coisa outra coisa porém é considerar como faz o pós-modernismo de que a linguagem ela seria um mundo no qual os seres humanos viveriam aprisionados sem a possibilidade de conhecerem objetivamente a realidade mas mesmo que nós temos na interpretação de falas ou de textos a subjetividade das interpretações ela tem limites por maior que seja a variabilidade possível de interpretações de um texto não desaparece a distinção entre entendimentos corretos e errôneos no caso do conhecimento da realidade natural e social sim podem existir diferentes explicações de um determinado fenômeno mas isso não elimina a necessidade de busca de formas de comparação dessas explicações em termos do grau de veracidade de cada uma delas em relação aos processos objetivos que estejam sendo analisados isto é precisamos buscar sim avaliar quais explicações sejam mais objetivas quais se aproximem mais da realidade então embora a questão da possibilidade ou impossibilidade de se conhecer objetivamente a realidade seja uma questão epistemológica ela tem implicações éticas tem também implicações políticas e essas implicações precisam ser consideradas conhecer a realidade é algo necessário ao nosso posicionamento valorativo posicionamento contido na decisão por aceitar o mundo tal como ele é ou se agir para transformá-lo quando nós conhecemos o mundo nós nos posicionamos em ou nós aceitamos que ele seja sempre assim ou nós buscamos transformar o mundo o subjetivismo e o relativismo próprios ao multiculturalismo e ao pós-modernismo implicam a ausência de parâmetros éticos e políticos de valor universal e aqui uma outra citação do Semprini ele escreveu o seguinte a principal consequência do caráter radicalmente subjetivo e enunciativo da experiência é a impossibilidade de fixar um plano de objetividade que escape a esse condicionamento a verdade então só pode ser relativa fundamentada numa história pessoal ou em convenções coletivas uma vez constatada a relatividade da verdade surge a necessidade de se relativizar qualquer julgamento de valor que não pode mais visar a adequação com uma objetividade evanescente o julgamento só faz sentido no interior de uma configuração específica mediatizada pela linguagem e dentro de uma formação discursiva fim da citação qualquer no meu entender por qualquer ângulo que analisemos é insustentável essa essa visão pós-moderna mas vou dar um exemplo aqui como se sabe o multiculturalismo é radicalmente contrário aos preconceitos preconceitos em relação a questões de gênero questões raciais questões culturais e assim por diante então isso é uma posição generalizada no multiculturalismo ser contra os preconceitos só o seguinte a legitimidade das lutas contra as diversas formas de preconceito e é claro que devemos lutar contra todas as formas de preconceito então a legitimidade dessas lutas contra todas as formas de preconceito não pode se fundamentar no subjetivismo e no relativismo porque os grupos sociais que cultivam atitudes preconceituosas em relação a outros grupos sociais são grupos sociais que têm preconceitos em relação a outros grupos sociais esses grupos sociais que têm preconceitos eles têm a sua linguagem eles têm a sua formação discursiva eles têm a sua cultura eles têm seus valores ora então se toda verdade for considerada relativa as verdades de um grupo que dissemina atitudes de preconceito e ódio em relação a outros grupos elas seriam consideradas tão legítimas quanto as de quem luta contra os preconceitos vejam a profunda contradição o que então fará com que prevaleçam algumas verdades em detrimento das outras bom aí é que entra o quarto princípio do da epistemologia multiculturalismo multiculturalista de que o conhecimento é político segundo o relativismo cultural pós-moderno o que faz prevalecer algumas verdades são as relações de poder usando-se a terminologia que hoje em dia está na moda serão impostas as narrativas dos mais fortes é isso que Semprini quer dizer quando afirma que o conhecimento é um fato político ele escreve o seguinte abre aspas se as categorias e os valores sociais são o resultado de uma atividade constituinte será necessário estudar não somente os mecanismos e as modalidades desta última mas também as condições concretas onde surge as relações de força que estabelece o sistemas de interesse aos quais serve e os grupos que institui ou ao contrário marginaliza ou mesmo neutraliza prossegue Semprini o conhecimento não brota da relação entre um enunciado e uma determinada condição do mundo mas do fato de impor como objetiva e neutra o que é apenas uma versão da realidade uma objetiva entre outras fim da citação vejam que tal como acontece em outras questões também no caso das relações entre conhecimentos e poder o multiculturalismo o pós-modernismo extrai conclusões equivocadas de fatos efetivamente existentes neste caso trata-se do fato de que a produção a difusão e a incorporação de conhecimentos às práticas socialmente existentes não são evidentemente processos dissociados das relações de força como o pós-modernismo é avesso à perspectiva de totalidade preferindo considerar o mundo como uma caótica miríade de fragmentos conectados pelo acaso o pós-modernismo tende a obliterar o fato de que na sociedade capitalista as relações de força são influenciadas pela dinâmica de reprodução do capital mesmo quando não sejam por ela diretamente produzidas mais do que isso essa dinâmica reprodutora do capital move-se no sentido da subordinação ao seu movimento de todas as relações sociais e de todas as dimensões da vida humana não escapam a essa voracidade do capital as atividades de produção e difusão do conhecimento mas esse processo é complexo e contraditório porque por um lado a burguesia busca por um lado a burguesia precisa apoiar a busca de conhecimentos empregados na produção econômica e na manutenção de um certo nível de organização e funcionamento da sociedade sem o que a produção econômica não se mantém mas por outro a burguesia precisa manter a produção e a difusão de conhecimentos distante da possibilidade de esclarecimento da população como um todo sobre o fato de que a sociedade capitalista é insustentável a sociedade capitalista é insustentável tanto do ponto de vista ambiental como do ponto de vista social quanto mais o capitalismo se mostra incapaz de lidar com os grandes e letais problemas com os quais a humanidade se depara na atualidade mais intensamente as organizações pro capitalistas recorrem a todo tipo de mentiras e representações ilusórias sobre a sociedade e a natureza a objetividade do conhecimento está sob intenso ataque gerando contradições insolúveis portanto trabalhar pela produção e difusão do conhecimento não é um fato neutro mas o entendimento de Semprini o entendimento que o Semprini tem da neutralidade do conhecimento perdão o entendimento que o Semprini tem da não neutralidade do conhecimento isto é o entendimento que ele tem de que o conhecimento é um fato político é o de que o conhecimento seria sempre uma versão da realidade sempre uma versão imposta por relações de força sendo a própria noção de objetividade uma forma de impor versões camufladas pela aparência de neutralidade quando a questão é posta dessa maneira a questão do conhecimento ela se reduz a uma guerra de narrativas na qual são empregados os mais diversos meios para se vencer os adversários de uma narrativa que busque se impor à sociedade ao pretender mostrar o caráter político do conhecimento o pós-modernismo acaba por não perceber as consequências políticas de sua negação da objetividade do conhecimento ou seja acaba por não perceber que fortalece aqueles que lutam contra o conhecimento que fortalece aqueles que lutam pela disseminação de mentiras de ilusões sobre a realidade a superação disso só ocorrerá a superação desse dilema só será possível se a esquerda como um todo assumir abertamente o debate sobre a importância do conhecimento objetivo a importância da busca da verdade da difusão da verdade e a pedagogia histórico-crítica é uma concepção de esquerda em educação mas uma das poucas concepções que tem defendido que a difusão do conhecimento objetivo é necessária a luta pela superação do capitalismo e pela transformação da sociedade portanto tem toda a atualidade a essa tese da pedagogia histórico-crítica de que a função social da escola não mudou a função social da escola continua a ser a de socialização da socialização do saber sistematizado mas que a efetivação dessa função passa pela luta de classes pela luta ideológica portanto a pedagogia histórico-crítica não é em gema ela sabe que precisamos manter sempre viva a luta em defesa de uma escola que efetivamente socialize o conhecimento e nessa luta encontramos opositores tanto à direita como à esquerda portanto nossa tarefa está longe de ser fácil mas é algo essencial se nós pretendemos contribuir efetivamente para a construção para a transformação da sociedade construção de uma sociedade mais justa do ponto de vista humano uma sociedade que realmente respeite a dignidade da vida humana e uma sociedade que do ponto de vista ambiental realmente sustentável então essa é a ideia que nós defendemos sobre a função social da escola deu acho que o meu tempo é de uma hora né obrigada professor Newton fechamos sim o tempo previsto para a sua fala e com relação a perguntas nós temos no total três perguntas duas que tratam de tecnologias digitais de informação e foram postadas por por colegas que estão nos acompanhando aqui pelo pelo chat né do youtube e há uma outra pergunta que foi enviada para o meu whatsapp né de conhecido meu que trata do projeto relativo a um novo ensino médio então eu gostaria de saber senhor professor se nós nós vamos abrir para as três perguntas dado o tempo o seu tempo eu acho que você por gentileza sábata se você puder me ler as três perguntas só que pode acontecer de ao respondê-las eu acabar me esquecendo de alguma delas aí vou pedir novamente o seu auxílio tá bem certo então eu vou ler as três perguntas a primeira pergunta é de caroline megiato diz assim professor como você encara os usos das tecnologias digitais de informação no campo educacional na atualidade é possível pensarmos em emancipação e socialização do conhecimento sistematizado juntamente com o uso dessas tecnologias digitais de informação ou são coisas contraditórias a segunda pergunta do professor Alain Souza Neto diz o seguinte professor Newton a partir dos pressupostos da pedagogia histórico-crítica quais proposições você estabelece na relação entre educação escolar tecnologias digitais e luta de classes numa perspectiva de superação do capital e aí a terceira pergunta deixa eu pegar aqui no meu WhatsApp é do João Carlos João Carlos é um professor da educação básica aqui da região sul do Rio Grande do Sul e ele diz assim professor Newton é possível acompanhar as discussões e movimentações sobre o novo ensino médio no cenário político brasileiro há parlamentares que vem apontando para a necessidade de completa revogação desse projeto do novo ensino médio sem considerar possíveis melhoras no projeto sem considerar reformas nesse projeto qual que é a sua avaliação sobre esse projeto do novo ensino médio é possível observar nele algum benefício para a educação dos nossos adolescentes eu pergunto isso porque muitos professores têm dito que o novo ensino médio é um completo fracasso em sala de aula que professores estão se vendo pressionados a trabalhar por exemplo com conteúdos que não são da sua área de formação estão tendo que trabalhar com outras especialidades e parece que os professores não estão sendo escutados nesse processo todo ao mesmo tempo se fala muito de uma educação para a cidadania da defesa de de formar pessoas críticas na sociedade então na sua análise esse novo ensino médio ele pode contribuir para esse tipo de educação de formação para a cidadania de pessoas críticas ou não são essas três perguntas que nós temos professor ok eu serei obrigado a responder as três perguntas de uma maneira talvez que cause alguma insatisfação alguma decepção a quem fez a pergunta e talvez vocês possam me adjetivar de conservador por conta das minhas respostas mas em relação às tecnologias digitais eu vejo um um conflito um conflito muito grande entre a dinâmica psíquica e social que se estabelece na vida das pessoas a partir da dominação da vida das pessoas pelas tecnologias digitais as redes sociais os smartphones e há um conflito entre o tipo de dinâmica psíquica e o tipo de atividade que as pessoas realizam ao longo de seus dias com essas tecnologias e a dinâmica necessária à atividade de estudo para domínio do conhecimento nas suas formas mais elaboradas domínio do conhecimento sistematizado a atividade de estudo para domínio do conhecimento sistematizado requer a relação com isso que vocês estão vendo aqui atrás de mim que são os livros estudo das obras estudo do pensamento de autores clássicos estudo das teorias e atividade de estudo atividade de relacionamento com os livros ela requer um tipo de concentração de atenção de funcionamento mental que não é o mesmo requerido pelas redes sociais não é o mesmo requerido pelos smartphones eu tenho dito em tom de ironia que chama smartphone exatamente porque smart em inglês é esperto inteligente então chama smartphone exatamente porque a inteligência passa a ser da máquina e não da pessoa inteligente é o aparelho e não a pessoa então o uso dos smartphones não está deixando as pessoas mais inteligentes o uso dos smartphones não está favorecendo as pessoas ao desenvolvimento dos processos necessários ao acesso à aquisição ao domínio do conhecimento então se vocês me perguntam se eu sou favorável ao uso das tecnologias digitais de informação e comunicação na escola eu diria não a não ser que essas tecnologias sejam usadas com extrema parcimônia em momentos muito específicos porém na maior parte do tempo eu sou favorável a que a escola trabalhe desconectada desconectada das redes sociais que as crianças e os jovens e os professores e as professoras na escola trabalhem com a cultura escrita impressa a cultura escrita nos textos nos livros que requer uma outra dinâmica de funcionamento psíquico que não é a mesma da cultura digital eu entendo que a escola deva ser um ambiente para trabalhar com a cultura escrita nas suas formas mais complexas mais elaboradas e isso exige formação de disciplina de estudo capacidade de abstração de concentração paciência serenidade autocontrole emocional físico cognitivo e as redes sociais os smartphones as telas não contribuem para isso em relação ao ensino médio vou responder também de maneira bastante taxativa eu sou radicalmente contrário ao tal do novo ensino médio o novo ensino médio é um engodo totalmente um engodo é uma é um processo de esvaziamento e descaracterização da formação do adolescente no ensino médio é um processo de esvaziamento do conhecimento em nome de uma pseudo liberdade que de liberdade não tem nada porque não pode ser livre quem não conhece a realidade e não pode conhecer a realidade quem não tem acesso ao conhecimento e querem que o adolescente escolha o que ele vai estudar se ele ainda nem sabe o valor que tem os conhecimentos se ele vive numa sociedade que desvaloriza o tempo todo o conhecimento teórico que desvaloriza o tempo todo dos livros que desvaloriza o tempo todo a importância das abstrações para superarmos o senso comum na verdade o jovem está sendo guiado pelo senso comum e o que se quer é um ensino um ensino médio totalmente guiado pelo senso comum que não saia nunca do senso comum vejam as matérias absurdas que estão sendo colocadas para o ensino médio como sendo atualização lidar com a realidade contemporânea pois eu sou favorável a uma educação escolar que mantenha as disciplinas clássicas mantenha o estudo das disciplinas clássicas porque isso é necessário para o conhecimento da realidade para além daquele senso comum e daquele pensamento cotidiano que prevalecem na vida da maior parte das pessoas e aí as duas perguntas os dois tipos de perguntas estão relacionados porque o que se quer é exatamente que as pessoas continuem nessa cultura digital das redes sociais nesse senso comum nessa guerra de narrativas nessas preferências extremamente guiadas pelas imagens e a pessoa não desenvolva o pensamento abstrato a argumentação racional a capacidade de estudo sem a qual a gente realmente não vai conseguir dominar a realidade para além da superfície para além das aparências ou seja a educação está cada vez mais né assumindo abraçando projetos de formação humana para mera adaptação adaptação ao que está dado adaptação está sem questionamento sem compreensão dos processos mais profundos que movem a realidade então eu sou radicalmente contrário esse ensino médio no meu entender não tem conserto esse novo ensino médio não é algo que dê para buscar vamos buscar o que tenha de bom vamos buscar o que tenha de avanço minha posição não tem nada de bom não tem nenhum avanço nesse ensino médio na verdade esse novo ensino médio é um uma destruição de um ensino médio que já era ruim que já era precário em vez de melhorar em vez de trabalharmos conhecimentos mais sólidos mais consistentes com os jovens estamos alienando os jovens no senso comum em nome de uma educação mais moderna uma educação século 21 e então eu sou radicalmente contrário a esse chamado novo ensino médio e aí e aí